Então, vamos lá. Você faz assim. Então, vamos lá. Felipe Guima na área. Fala, galera. Beleza? Iago Carvalho aqui na área especialista da Meu Celular. Galera, trazer pra vocês hoje o seguinte. Um Apple Watch com celular mais GPS, vale a pena ou não vale a pena? É, eu vou falar pra você agora, tá? Mas antes de iniciar, deixa o like aí pra gente. Gente, senta esse dedo no like, se inscreva no canal, compartilha isso aqui pros amigos, fechou? Galera, vamos lá. Iago, o que é isso? O que é esse Apple Watch GPS mais celular? O que ele faz? Então, o Apple Watch padrão, ele vem só o GPS, tá gente? O Apple Watch, relógio da Apple, tá? Muito tecnológico, espetacular. Mostra quem tem, não reclama. Ele tem uma versão também mais celular. O que é esse mais celular? Quem tem o Apple Watch sabe que ele fica conectado via Bluetooth com o seu aparelho, tá? Então, você recebe notificação quando chega um WhatsApp, quando alguém liga, você consegue fazer o atendimento por ele, né? Direto nele e tal. Mas, quando você compra ele padrão, ele fica conectado. O seu celular tem que estar perto. Então, se ele não estiver perto, essas funções não vão funcionar. A Apple fez um celular, um Apple Watch GPS mais celular. Que você não precisa estar com o seu aparelho perto. Então, vamos supor, você vai fazer uma caminhada. Putz, só o seu reloginho. Só o seu reloginho. Se alguém ligar pra você, ele vai pingar aqui na hora. Vai chegar notificação de mensagem na hora. Você consegue responder tudo certinho. Espetacular. Vale ressaltar que o custo de um Apple Watch desse, ele é um pouco mais elevado. Ele é um pouco mais caro, lógico, né? Traz um recurso a mais pra vocês. Então, você vai ter que desembolsar aí um valor a mais pra ter esse relógio. E vale ressaltar também que isso vai depender muito da sua operadora. Por que ela vai depender muito da sua operadora? Você tá com o seu chip aqui, o seu número aqui. Você vai ter que ir na sua operadora pra ver se ela consegue fazer a conexão com o mesmo número. Tá? Com o mesmo chip. E pode ser que a operadora cobre uma taxa a mais sua pra você ter isso. Tá? Então, não é assim, ah, só vantagem. Não, tem essas coisinhas aí no meio também. Tá? Mas, Iago, vale a pena ou não vale a pena? Galera, eu acho que vale a pena. Tá? Eu acho que isso depende muito de cada pessoa. Se você é uma pessoa que não liga... Por exemplo, vou fazer uma caminhada. Ó, você pega um XS Max, é um aparelho grande. Você vai fazer uma caminhada. Você tem que levar esse brinquedão aqui junto com você. Você vai botar o brinquedão no bolso. Aonde você vai colocar? Aí vai gerar um desconforto na sua caminhada. Então, putz, se você tiver só o Apple Watch já com o celular, putz, larguei em casa. Vou correr só com o reloginho aqui. Não vou ter problema nenhum. Nada vai me atrapalhar. Entendeu? Então, isso aqui vai variar muito de pessoa pra pessoa. Eu acho super interessante. Eu acho que vale muito a pena o investimento, sim. Porque você fica livre do seu celular. Você consegue só pelo seu relógio fazer tudo. Responder mensagem, ligação, tudo certinho. Fechou? Galera, gostou do vídeo? Deixa um like aí pra gente. Lembrando que a nossa loja, se você pedir, a gente vai atrás pra você também de um Apple Watch GPS mais celular, viu? É isso mesmo. O link do meu WhatsApp vai estar aí embaixo na descrição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar que eu vou resolver todos os seus problemas. Top demais? Obrigado, galera. Até a próxima. Não esquece do like, hein? Pelo amor de Deus. Tô vendo você não dar like aí no nosso vídeo, hein? Valeu!